Da cara do Skafante eu te olhando Por que ele chega do mundo? E o The Last Trace Que que é isso? O que? Tem um Skaffapando no chão Pra mim não tem nada AHHHHH 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 Here I come O melhor braço com o chão AHHHHH Eu tô vendo AHHHHH AHHHHH Isso foi muito triste É isso aí. Vai ficar livre pra gente que está agora. O que o f*** é isso? Deixa eu ver. Paz. Can't! Saiu! Ele não é possível! Vamos fazer isso! Am eu realmente tão gato? Samsung e Galaxy J1 Não, é tudo que eu estou. Pode deixar com mais de ver, né? Cali, cali, cali! Pode deixar com mais de ver, né? Não, 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 não! F*** você! Eu vou me... O que você está fazendo, cara? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Nenhuma sentry aqui! Nenhuma sentry aqui! Nenhuma sentry aqui! Nenhuma sentry aqui! Well, eu te deus, pratica com mais de ver! Oi, d... Wait... O que você está fazendo aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um inimigo! Ok, isso foi bonito. O cara carregou uma foggy, o que a f... Ele desistiu, quase se trepando com uma parede. Ele não sabe. Eu tenho a picture. O sniper é um espelho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pronto. Estamos felizes. O que é isso? 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 NOOOOOO NOOOOO Son, I'm gonna blow DURN You hate me pain this NO BLOODING HELL I'm G OOOOH You disgust me Not our finest moment DOOMN DUS ALL SLEEP 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 I need a drink Ele é o pum e se pum HEAD ME HEAD ME I need you EAT MY DUST I POSCUREUIX DANN I'm not KAYING He came out ECHINNAT HU Skillshare OH MR. WHITO OH MR. WHITO Como que tu errou esse tiro? Olha o Fabrício Salgado Acabou esse tiro I'm in danger Nossho Help, I require assistance Assistance, Peter Help, help I require assistance Bing, bing He is a spy He is a spy Move Next up Die No, he is in danger No, he is in danger Thanks mate Hey, move the gear up I'm in danger Okay, I'm in danger I'm in danger I'm in danger You're in danger I'm in danger I'm in danger inen I'm cornering around AHHH No HA... And... And... H", 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 V", A R, H", 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 CŁMII, GALAX HUNTRIES! HA HA HA! Vamos lá, vamos lá! nossa inteligência BAD! FONURA! Não sei se... Nude! Não foi para a fila Não sei se... Não sei se... A gente não foi espai Não foi espai A gente também não foi espai Não sei se que... A gente não foi espai Filho do mapa Eu não vou embora Meu Deus, Deus é que é hindú Não, meu Deus já está Min! 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 I didn't who wants to throw me just fine. Let's do this for hell Thank you What do you want to load the watch? What do you want to load the watch? What do you want to load the watch? No! No! Now that is what I want to say! No! 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 It is all natural, baby! It is all natural, baby! I want to load the watch. I want to load the watch. I want to load the watch. Thanks, man! Oh, oh, oh. Just look, I'm going to take a big step. I want to load the watch. Oh, my atravessiou. I'm not! I'm not! I'm not! I'm not! I'm not! I'm not! Thank you! Thank you! Thank you! I saw a fish! What? I think I saw a fish! 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 It's not possible! That heavy is a spy! Help me! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?